E aí galera, tô aqui perto da barra aqui, ó, ali ó, Rio Tramandaí, tomando uma cervejinha aqui, mas fui dar uma banda lá, deu problema lá, deu problema, mas tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, eu tô falando disso aqui, ó. Acabou, daqui a pouco eu volto, vou falar com vocês, meus amigos de bababá. Certo? Eu vou começar a fazer um vlog aqui, tá ligado? Eu peguei e fiz um vlog, um mini vlog, com a Aniela Florianópolis, e fiz um mini vlog na primeira. Só que agora eu vou fazer um vlog mesmo, assim, uns 10 minutos, tá? Tipo assim uns 10 minutos, vou emendar vários vídeos, vou emendar vários vídeos, tá ligado? Aí depois, bota lá no Facebook, no YouTube, aí depois vocês vêem, tá ligado? Firmeza? Olha como é que tá maré aí, ó. Olha como é que tá maré. Uns dias atrás tava ressaca, aí vinha de lá pra cá. Agora tá assim, ó, daqui pra lá, ó, tá voltando, tá voltando a maré. Tchau, tchau. Aumenta a maré aí Os três dias atrás Quatro dias atrás Estou assim De lá Pra cá Ressaca dos infernos Agora está assim A maré que está aqui Está voltando 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 Aí 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 Olha está Olha o samburalho Atrás ali Olha isso aí Estamos aqui na barra Olha aqui a barra Ali Está vendo Vamos virar Vamos virar Vamos virar Olha Olha A barra ali Olha Está vendo Está vendo Está vendo Aqui Olha Olha Só que hoje Não tem boto Hoje O boto Sou eu Eu sou Boto Vou pegar lá Em uma Um pedaço Coria Lá No Amazonas Quá 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 Deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Aí Ó Só não Então vamos assustar os bichos. Prezeze. Ninho de coruja. Durapieira. Ali ó. Tinha uma pouco aqui. Tinha uma pouco aqui. Ó. Elas estão tudo aqui ó. Mais ali ó. Isso aí. Um amigo meu que fez ali ó. Só fazer um registro aqui. Uma coisa engraçada. Ó. Seda pura. A nata da palha. Que coisa. Cada uma que inventa. Olha ó. O nome disso aí mesmo. Uma super célula. Ali. Olha ali. Uma super célula. Ó. Tá vendo? Que merda. Bem na hora que eu ia sair. Isso aí. Aí ó. O chaveiro é usado. 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 Ah amor. Sem comentários. Vou vir mais vezes até. Ah. Vamos. A gente pode sacudir. Ah. Qualquer. Qualquer. Ó. Dá oi ali. Oi. Oi. E aí galera. Tudo certo. Ó. Tomando refrigerante. Suquinho ó. Suquinho daqui. É. Faz de conta que eu acredito nele. Né. Ó. Ó. A Andréia. E aí galera. A gente dá pra ver. A gente dá pra ver. A gente dá pra ver. Peraí. Andréia Indy aqui ó. Ó. Conheceu como o Flore. Andréia Indy pai. É o Lu Filtre. Lu. Lu Filtre aqui ó. É tomar aqui na casa da Filtre aqui. Ó. Manda. Manda pra. Manda pra. O nome do cara que é. Vamos. Encontros marcados. Encontros desmarcados. A gente se encontrou aqui. O importante. É os amigos se reunir. É todos os amigos se encontraram. Já era. O Fernando. O negão. Não tá morando aí perto aí. Não sei. Tá em Mostardas. Eu acho né. Ó. 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 E aí galera. Tudo certo ó. Tamo aí ó. Só das antigas ó. Ó. Das antigas mesmo. Porque é tudo nego velho aqui ó. Aqui ó. Chacal. Mais novo aí ó. Ali ó. Ali ó. Andréia Indy ali ó. Ó. Peraí. Tô degustando aqui. Aqui ó. Bem boa. Peraí. Aí ó o meu. Tá pra grana tirando lá. Pra que eu cheguei. Vem assim. Não mostra a graduação alcoólica, o 4.4, o fraquinho, isso ai, ele passa por um malte tropical, nois, Brená, ei fofa, Brená, 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 ah, não me ouve, só ouve a Lu, haha.